Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger, esse aqui é o Todd e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, antes de começar, vocês sabiam que a gente tem um canal secundário? Pois é, postamos várias coisas por lá e tem um vídeo novo. Dá uma olhadinha lá, só clicar no card e se inscreve. Muito importante a sua inscrição lá, beleza? Estamos começando mais uma gameplay de gameplay do Ano Novo Lunar. Deu seis horas agora e estamos dando uma volta clássica com o Toddinho. E está aparecendo muito Pokémon, galera. Esse evento vai ser recheado de coisas. Pokémon do tipo vermelho, na cor vermelha, vai aparecer com muita incidência. Assim como Fangos, Magikarp, enfim, um monte. E também vamos ter Pokémon do Ano do Rato. Ratatá, Raticate, Pikachu, enfim, Whirlpool, todo Pokémon roedor também vai aparecer. É coisa pra caramba. Além disso também, vamos ter um Pokémon novo nos ovos de set. A opção de a gente conseguir Amigos Lucky mais fácil e também conseguir Pokémon sortudo mais fácil nas trocas. É muita coisa. Bora dar uma andada, ver se a gente consegue encontrar alguma coisa de interessante. E aproveitar e chocar os ovinhos aqui, que a gente tem alguns ovinhos, pra poder dar espaço pros ovinhos de set. E aí sim, a gente vai em busca daquele Pokémon novo, que é o que ainda não foi liberado. Olha só, temos aqui um Charmander. A caçada só começou? São seis e quinze. Bora aí, que daqui a pouco vai escurecer. Temos que aproveitar. Como prometido, apareceu um Charmeleon, 1214. Sempre tá bom. Tá parecendo um Pokémon que a Niantic prometeu. Porém, só dos vermelhos. Não tá aparecendo nenhum aí, questão de Ratatá e questão de roedores. Mas é questão aí de dar um time aí, né? Pra ela começar a colocar. Mal começou a mandar, voltou a chover, galera. Sampa tá parando, não para de chover. Até é mais provável que... Fugiu. É mais provável que a gente faça uma caçada noturna hoje. Olha só porque eu falei, hein? O Slugma. O Slugma também é do vermelhinho. Como eu tava falando pra vocês, provavelmente a gente faça uma caçada noturna. Já porque não para de chover e já já vai ficar escuro. Mas o Fórmula não pode parar, né? Então, vamos assim mesmo. Sim, estamos com o Magma aqui na tela. Mas por quê? Bom, até o momento, pode ser bug ou não pode ser bug. Mas o Magma está dando pra você capturar Shine. Ou seja, ele já tem a forma dele Shine, que é o baby dele. Mas a gente não sei porquê, ela tem esse costume de não liberar formas evoluídas Shine. Mas no momento, o Magma está com essa opção. Se ainda estiver rolando, não ignore-o. Eu já capturei, se não me engano, uns quatro. A possibilidade de Shinezinho, né? Nunca é demais. Fica a dica aí pra vocês. A gente já vai chocar os ovinhos. E a gente vai completar também uma missão. Que é, se eu não me engano, de vir que vem Stuntler, né? Quando você faz cinco corações com o seu buddy. Então, vamos ver, né? A opção de Shine sempre é bom. Vamos dar uma averiguada. Aqui é Shine ou não é Stuntler? Queria muito, tipo, ter aquela surpresa de ser Shine. Mas infelizmente não, galera. E ó, essa é uma das melhores missões que tem no jogo. Virar dez fotodiscos e ganhar cinco abacaxis prateados. Show de bola, né? Bom, já já eu volto com novidades. Aguarde na linha. Galera, para tudo. Tem um Gairadus aqui no radar. Ele tá bem aqui. Calma lá. Aparece. Pode ser vermelho. Pode ser vermelho. É a opção de vir vermelho. Cadê você, Gairadus? É aqui que você tá, não tá? Só pra confirmar. É aqui. Beleza. Do nada ele brotando nearby, galera. Do nada. Vai lá, filhão. Aparece pra nós, vai. Nossa, olha só que mito. Olha só que mito. Ah, nossa, ia ser tão irado, galera. Ia ser tão irado a todinha curtir tanto se viesse vermelho. 1171. Que sensacional, hein, galera? Primeiro Gairadus selvagem que a gente encontra. E são o quê? Uma hora de evento. Show, né? Apareça mais que, cara, encontrar um Gairadus, por mais que eu já tenha, encontrar um Gairadus vermelho, é ser um espetáculo. Muito obrigado aí. Tamo junto, Gairadus. E, ó, látios e látias já apareceram, tá? Esqueci de falar no começo do vídeo. Você pode pegar a chanenzinha deles. Só esse final de semana. Galera, o Voodoo 5 chocou. Então, estamos aqui, já andamos bastante, hein? Sem brincadeira. Caraca, Sniper. Obrigado, Sniper. E eu acho que os outros não chocaram. Porque os outros só estavam muito pouquinho. Não chocaram. Então, vamos que vamos. Talvez vocês conseguiram ver quais foram os Pokémon que chocaram. Vamos lá. Pampers. Ok. E o próximo, o último, qual que é? Qual que é o último? Caraca, aí sim, hein? Coletar ovinhos dos amigos. E Burmy. Tá bom. Vou coletar os ovinhos dos amigos. E também vamos ver se a gente pega alguma amizade sortuda, já que temos chance. E pra finalizar, o último ovinho de 5. Agora sim, só os de 7, hein? Vai lá, me surpreenda. Ah, me surpreendeu. Eu jamais pensava que ia ver o Sorok. Valeu, Sorok. De volta à Tiger House. E tá assim, ó. Escuro. A gente vai fazer uma raid de látios, que abriu. E depois, vamos fazer uma caçada noturna. E é isso aí. Me desejo de sorte. Pra encontrar, de repente, o Magma Shine. Galera, é o seguinte. Estamos aqui com uma raid de látios. Será que vai brilhar? Será que vai vir bom? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Infelizmente, não. E pra variar, veio com um CP aí, Michuruko. É isso aí. Mais uma vez, estamos aí na caça. Galera, como eu sou humano, estou aqui comendo. Enquanto eu como, a gente faz as trocas. Depois eu mostro pra vocês o látios e látios. Infelizmente, estava muito escuro. Eu não conseguia mostrar pra vocês. Fechou? Mas vamos lá. Prometeram que ia ser mais fácil de vir em sortudo. Vamos ver se é verdade. Galera, é o seguinte. Tem um Gyrodus aqui que vai aparecer embaixo desse ginásio que meus amigos avisaram, tá? Então, vamos nessa. Vai lá, Gyrodus. Vermelhinho. Nossa senhora. Ela é muito grande. Infelizmente, não. Não virou vermelho. Ligado. Nossa, 1.400, hein? É bom. É bom. Vamos agora pra outra raid, que agora é a raid de látios novamente. Vocês não viram a primeira, mas já mostro as duas pra vocês. Novo dia se iniciou, galera. A gente tem algum flashback pra mostrar pra vocês. Então, confira o flashback do vídeo de hoje. Galera, é o seguinte. Estamos aqui numa raid de Shinx, só que ele apareceu que parece que seja o 100%. Terminou aí com 0,0. Se não me engano, é 500, né? O 100%. Mas... Eu não sei se tá bufado, né? Pode ser que esteja bufado. Mas também tem a possibilidade de ver o Shiny. Já pensou? Então, bora. Bora. Ah, Shinx. 600. E eu acho... Eu acho que não é o 100%. Porque... Level 25? Não sei. Deixa eu capturar essa belezinha e já mostro. Billy, vamos ver. Level 25, 600, é 100%? Não, tá muito longe o 100%. Mas fica aí, né? Tô falando pra vocês. Tão fazendo muita raid de level 3, 4, 2. E no caso, é o seguinte. Eu queria mostrar pra vocês aqui a parada de raids normais. A gente tá aí, ó, caminhando. Já, já a gente pega aí metade da dourada. Galera, essa parada é o seguinte. Aparecia um Zig Zagum Shiny aqui em casa. Do nada. Eu ia fazer uma raid de Hitrim com o Nelson e a Helena. Na verdade, a gente ia fazer. E aí eu cliquei nos Pokémon que tem aqui, né? Tinha Miss Drives que eu queria muito, que não virou. Tinha a Petret também, não brilhou. Aí eu cliquei no Zig Zagum, ele brilha. Caraca. Bom, bora fazer aqui a raid de Hitrim. E aí ver se a vez dele vem, de fato, pra brilhar, né? Obrigado, Zig Zagum. Já tínhamos você, mas você é muito bonito. Galera, é o seguinte. Vamos falar aqui a real que tá acontecendo nesse evento. E se tá bom ou não tá bom. Eu queria falar pra vocês o seguinte. Tá parecendo muito Pokémon evoluído. Isso, de fato, é muito, muito bom. Eu, se fosse você, ativava o Star Peace e pegaria aí quantidade de Dust enorme que esse evento tá dando. Isso aí tá muito bom. Pegaram dois guardos. Show de pelota. Agora, vamos ver aqui sortudos. Eu fiz em, mais ou menos, galera, umas 100 trocas. 100 trocas. E, bom, se a gente pensasse em 100 trocas, deveria pelo menos vir aí, sei lá, uns 10 sortudos. 10 sortudos tá um número ok, né? Pois é, vieram 4. Foi esse Lantern, foi esse Fret, o nosso Heracross e esse daqui que, simplesmente, esqueci o nome, mas é a evolução do Starly. E, bom, eu acho que, sinceramente, não tá, assim, tão aumentada, assim, a chance de conseguir um sortudo. Tá um pouco fake news isso aí, né, Ant? Que aumenta aí um pouquinho a chance. Que, sinceramente, aí poderia ser melhor. E, os nossos amigos. Eu fiz toda a interação ontem, tá? Hoje ainda dá pra fazer mais interação. Porém, nenhum amigo do level 4 virou amigo sortudo. É questão de vocês me dizerem aqui nos comentários como que estão as coisas por aí. E, pra finalizar, a gente tem ovinhos de 7. É. Acompanha aí que falta um quilômetrozinho. Já a gente volta com novidades. Como prometido, estamos aqui com os ovinhos de 7. São três opção. Tem que vir aquele Pokémon novo, né? Pokémon que foi liberado por conta do evento aqui, do Ano Novo Lunar. Me surpreenda, filho! Shuckle! Caraca, Shuckle? Um ovo de 7. Caraca, agora eu fiquei bem confuso pro que raios do Shuckle está aparecendo no ovo de 7. Mas, beleza. Vamos lá. Segundo ovo de 7. Me surpreenda. Vai lá. Magma, olha só, hein. Magma. E seria legal se tivesse um Shinesinho do Magby agora, hein. E, por último, caraca, não vai vir? Não vai vir o Pokémon novo? Como assim, cara? Me ajuda aí. Ih! Outro Magby. Beleza. É, basicamente isso. Eu não sei se, de repente, a gente pegou algum com o Ivy muito bacana. Deixa eu ver aqui. 7, 3, 9. É, talvez esse aqui seja bonzinho. Vamos ver. 7, 3, 9. Ih! Mais ou menos. Esse vídeo vai se encerrando. Não perca os próximos que a gente vai chocar mais coisas e vai em busca de mais Shines. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e ver outro vídeo aqui, ó. Esse vídeo você não viu? Tenho certeza? Clica com o dedão ou com o clique do mouse. Um grande abraço a você. Até o próximo vídeo. Tchau!